Vamos falar de um negócio que é muito importante, que é exatamente essa rotina alimentar. Já consegui ver logo de cara ali que ela não tem uma rotina alimentar bem estruturada. O que seria essa rotina alimentar bem estruturada? Ter hora pra comer, seja café da manhã, almoço ou janta, ou só café da manhã ou janta. A refeição que vocês forem dar, só que forneceu a comida, tem que comer. Ah, não comeu? Não tem problema, guarda. Fornece só na próxima, tá? O que acontece, quando o cachorro percebe que a comida vai ficando à vontade, não é que ela não come. É que ela vem aqui, dá uma dormidinha, dá uma zoeirinha, vai lá, come dois grãozinhos, vocês não perceberam. Ela volta a fazer alguma coisa. Aí dá um pouquinho mais de fome, ela vem, cheira um pouquinho mais, pega mais dois grãozinhos, vocês não perceberam, ela fica embora. E ela fica assim sempre. Qual que é o grande problema disso? Ela tá sempre com energia no talo. Gastou um pouquinho de energia, vem, come, energia no talo. E aí aquele cachorro tá sempre latindo pras visitas, correndo pela casa, destruindo coisa e por aí vai. Não seja o caso dela. Mas começam a ter comportamentos laterais a isso, que atrapalham muito a nossa convivência com eles, concorda? Então, o que é muito importante? Tem que ter uma rotina alimentar muito bem desenhada. Ela não tem aquele momento que ela para tudo pra recuperar a energia dela. Ela recupera a energia dela, opa, agora eu posso voltar a viver. Não tem esse momento. Então, tem que ser ir pra aquele lado, vou lá, peguei, recuperei a energia. Peguei, recuperei a energia. Tá sempre na atividade. Então, o que a gente vai fazer a partir de agora? Vai fornecer o café da manhã, deixa no cantinho dela. Colocou lá, avisa, ó, coloquei aqui. Você poderia até pedir alguns comandos, senta, fica. Vou lá, coloca a comida no chão. Ok, pode pegar. É a brincadeirinha que eu faço direto lá com os meus. Não sei se você falou que você viu no Instagram, né? No Instagram. Então, se você faz essas brincadeirinhas, vai lá, pode pegar. Cheirou, pegou um, dois, parou de comer, levantou, fez coção, parou de comer. Opa, já dá aqui, joga num saquinho de novo. Deixa o pote ali, ou põe na pia pra lavar. Só na janta agora. O que eu falo pra você é o seguinte. Não dá dois dias, ela começa a comer a ração igual o que deveria mesmo. Colocou no chão, tá comendo, bonitona, maravilha, segue a vida, tá? O que acontece? Os donos ficam morrendo, né? Nossa, meu cachorro não comeu. Tá morrendo de fome, né? Você pensa assim, bom, ela tá ótima, ela tá num score corporal maravilhoso. Ela não tá nem obesa, nem magra, tá? Show. Um cachorro que não tem hora pra comer, ele não tem hora pra ir no banheiro, ele não tem hora pra brincar, ele não tem hora pra dormir, não tem hora pra nada. O que modera o relógio biológico do cachorro é a alimentação. Comeu, vai querer ir no banheiro. Depois de ir no banheiro, vai querer brincar. Depois de brincar, vai querer dormir. Depois de dormir, vai querer comer. E por aí vai. A gente acerta o relógio biológico do cachorro. O cachorro que ele come dois em dois grãozinhos... Comeu? Vai querer dormir? Vai querer brincar? Vai querer ir no banheiro? Não sei. Tá? E vira um processo anatural. Lembrando que os cães, eles vão se alimentar uma vez por dia e olha lá. E pra vida dele fluir bem, ele tem que comer uma vez por dia e olha lá. Tá? Lógico que aí quando a gente traz os pets pra nossa casa, transforma um lobo num cachorrinho ou pet, a gente também não quer que ele fique comendo uma vez só por dia e olha lá. Por exemplo, que vem uma Royal Canin, monta toda uma dieta, monta todo um esquema. O cachorro poder comer duas vezes por dia, três vezes por dia, maravilhosamente bem e permanecer saudável. Sem precisar caçar ainda por cima. Né? Isso que é o que mais importa, tá? Mas aquela cena ali de potinho com comida sem estar sendo comida, sem estar sendo comido, né? Não é legal. Certo?